Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada dúvidas de alunos, onde eu respondo as dúvidas dos alunos que fazem parte dos cursos do Estuda Mais. E eles enviam essas dúvidas pela plataforma, eu respondo elas para eles, respondo elas aqui também no YouTube, pois assim eu posso ajudá-los diretamente, são os alunos que mandaram as questões, e eu ajudo indiretamente aqui vocês também que estão assistindo a esta videoaula e que não são alunos dos cursos do Estuda Mais. No entanto, se vocês quiserem conhecer os nossos cursos, é só dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui no YouTube que vocês vão encontrar os links dos cursos que nós estamos oferecendo. Assim você pode conhecer o curso, ver se você se interessa e quem sabe futuramente ser um desses alunos que envia questões para a gente resolver aqui, beleza? Bom, então vamos começar aqui uma questão que foi enviada pela Laura Borges e diz o seguinte, quantos mols de nitrogênio, N2, serão liberados com o uso de 6 mols de NaNO3? Aqui a gente vai precisar conhecer uma reação, que é a reação para fazer a liberação do nitrogênio, né? Então, olha só, a gente vai utilizar o sódio para reagir com o NaNO3, NaNO3, tá? E isso daqui vai formar o quê? Vai formar Na2O mais nitrogênio que vai ser liberado aí na atmosfera, tá bom? Agora, nessa reação, a gente precisa colocar o balanceamento dele certinho, tá? Então, quem me fez a pergunta já sabe fazer balanceamento de equações químicas. Então, eu não preciso detalhar tanto. Mas você, você sabe balanceamento? Não sabe? Então, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui também, que vai ter um link sobre uma playlist de balanceamento de equações químicas. E lá eu ensino passo a passo para você saber balancear uma equação. Por quê? Nesse vídeo, o que importa não é o balanceamento, mas a estequiometria. Então, se você não... Mas o balanceamento é importante, senão você é a estequiometria. Se você não souber balanceamento, você não consegue resolver esse tipo de exercício aqui, tá? Então, dá uma pausinha, vai olhar lá, dá uma olhada na descrição, aprende o balanceamento, volta aqui, você vai entender o que eu fiz aqui para a resolução desse exercício, tá bom? Então, olha só, para que o balanceamento fique correto, eu vou precisar de 10 mols de Na, 10 mols aí do sódio, reagindo com 2 mols do Na e Na3, formando 6 mols desse óxido aqui de sódio e um único mol de nitrogênio, tá? Uma quantidade aí pequena de nitrogênio, porque afinal, ó, só tenho 2 nitrogênios aqui. Então, eu só vou ter 2 nitrogênios aqui sendo liberados para uma reação dessa aqui também, beleza? Agora, o que a gente sabe? A gente sabe, a gente quer saber quantos mols de nitrogênio a gente vai ter. Então, ó, mols de nitrogênio, é o que eu estou procurando, que serão liberados com o uso de 6 mols de quem? De Na e Na3. Então, vai ser uma estequiometria onde eu vou relacionar o número de mols do Na e Na3 com do Na2, tá? Então, aqui eu vou dizer o seguinte, eu sei que com 2 mols de Na e Na3... Por que 2 mols, professor? Porque aqui tem o 2, ó. Eu libero nessa reação um único mol de nitrogênio. A gente libera 1 mol de Na2. Aí, o exercício me pergunta, e com 6 mols de Na e Na3? Então, vamos aqui. Com 6 mols de Na e Na3, quantos mols do nitrogênio serão liberados? X mols de Na2. O que a gente sabe, olhando essa questão, e é bem fácil de perceber isso, é o seguinte, ó, que daqui para cá eu multipliquei o valor 3 vezes. Eu tripliquei a quantidade de Na e Na3 que eu tenho. Então, qual que vai ser a quantidade de Na2? É só eu triplicar também esse valor, multiplicar esse por 3. Ou eu poderia resolver fazendo uma regrinha de 3. Bom, se eu multiplicar 1 vezes 3, o X vai valer quanto? 1 mol, desculpa, multipliquei 1 vezes 3, dá 3 mols de Na2, tá? Essa é a resposta final que a gente está procurando. Agora, professor, eu não consigo entender desse jeito, né? Eu não percebo que ele triplicou de 2 para 6. E agora, o que eu faço? Você faz uma regra de 3, é bem tranquilo. Olha só, na regra de 3, você vai pegar quem está embaixo de uma coluna, multiplicar por quem está em cima da outra coluna. Então, o X vai multiplicar por 2 e o 1 vai multiplicar por 6, tá? Então, vamos lá. X vezes 2 é igual a 6 vezes 1. 6 vezes 1 dá 6. X vezes 2 vai dar 2X. Eu quero saber o valor de X, então, eu vou pegar o 2 que está multiplicando pelo X e jogar para o outro lado da equação. Assim, eu vou ter que X é igual a 6 dividido por 2, porque o 6 que estava multiplicando pelo X passa para o outro lado da equação, dividindo. E aqui eu vou descobrir que X, olha só, X vai valer 3. Mas 3 o quê? Não era mols de N2? Então, X vale 3 mols de N2. Beleza? Aqui a gente termina a resolução deste exercício de química e eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula é só deixar nos comentários. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, se inscreva em nosso canal de química, aqui o Estuda Mais, ative o sininho de notificações e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Forte abraço e até mais! Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um ato para o número que está na descrição deste vídeo.